Top 3 coisas de mãe, parte 4 Confunde seu nome com o dos seus irmãos Viu, Diego? É, não, não, é... Jason Ah, não, Jason é o mais novo É... Maradona Meu nome é Mateus Número 2 O jeito que acorda Ô, mãe... Mãe, acorda Ô, mãe... Tá tudo bem? Eu tô bem, tô bem Tava só descansando a vista Número 3 Viu, mãe? Eu vou sair e vou voltar mais tarde, tá bom? Mas leva a guarda-chuva porque vai chover Nem vai chover, tá o maior sol lá fora Mais tarde E aí, filho, como é que foi? Eu não te avisei Tipos de atendentes de caixa Olá, tudo bom? Cancela esse aí porque eu não vou levar Por que que não avisou antes? Agora eu já passei Cara, é o seguinte Não vou ter troco Posso te dar 50 reais em bala? É... É... Aqui, ó Obrigado Pode ficar com tuas balas Me derrubaram aqui Quando você entra no seu e-mail de outro dispositivo Ei, parado aí Caraca Quem é você? Sou eu de sempre Identifique-se Tá, espera aí, ó Vou confirmar aqui Espera aí Pronto, viu? É, como eu vou ter certeza que é você mesmo? Porque sou eu Acabei de confirmar com meu celular Ok Tá, e aí? Posso passar? Beleza Eu vou pegar uma foto aqui E tu vai me dizer qual delas está o semáforo Ah, vai se lascar Tipos de alunos Parte 3 O atrasado E aí, professor Desculpa o atraso Vai, cadê todo mundo? Será que eu cheguei atrasado demais? Ô, tiktoker O que nunca leva nada Pariazinha, me empresta uma caneta A egoísta Não Vai comprar O que dorme O que nunca vai na aula O que esquece de trocar o uniforme pra educação física O engraçadinho Mexendo no celular Vou contar pro professor Não, 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 não Ô, professor Posso ir no banheiro? Palhaço Tipos de professores no último dia de aula Muito bem, turma Abra um livro na página 750 Tem muita matéria que vem ainda Ah, what the fuck Vai ser tão difícil ficar longe de vocês Tô ficando até com saudade Tchau Graças a Deus Acabou a aula com esse vídeo Como é o último dia de aula Vocês podem fazer o que quiser, tá? Uhul Guerra tem prazer Peraí, guerra tem prazer Peraí, guerra tem prazer Ok, alunos Antes de vocês irem embora Eu queria dizer umas palavrinhas aqui pra vocês Foi um prazer trabalhar com vocês E não sei se vocês vão sentir minha falta Uhul Só vou sentir falta da merenda Tipos de pessoas usando mochila O nerd O que leva na mão O que usa só de um lado O que carrega a casa toda O que não tem mochila e usa uma sacola Bora ir pra escola então Eu sei que enfim cheguei Ué, cadê todo mundo? Peraí Hoje é domingo Como minha mãe vê Versos como realmente é Parte 3 Como realmente é Olha mãe, coloquei brinco Meu Deus Como minha mãe vê Grilhasse não E agora eu tô indo assaltar um banco Como realmente é Mãe, eu passe na casa da minha amiga Tá bom E se comportem, tá? Vamos gravar Tik Tok E jogar truco Como minha mãe vê Oi mãe Adivinha quem vai ser a avó Como realmente é Filho, tira o lixo pra fora Já vou Tu não me responde assim Aqui quem manda sou eu Como minha mãe vê Faz você Tu é uma bruxa Uma bruxa véia Porque sempre eu tenho que fazer tudo Véia, tua mãe Tipos de pessoas em festa de aniversário A das lembrancinhas Oi, feliz aniversário Que eu trouxe uma lembrancinha Espero que você abra Que mulher mais mão de vaca A das fotos Vamo ver como é que ficou Ficou a mer... O aniversariante envergonhado Na hora do parabéns O que rouba brigadeiro Antes do parabéns O que vai apagar as velinhas Filho, ajuda a apagar a velinha Tá bom Feliz aniversário, vô Top 5 coisas que todos nós já fizemos na escola 1. Comer escondido 2. Quando a professora fala isso Alunos, quero que vocês façam duplas E automaticamente fazemos trios 3. Fazer a tarefa enquanto a professora está corrigindo 4. Ir para o banheiro só pra matar tempo de aula 5. Quando você está concentrado na aula e... Muito bem, alunos, peguem a cartolina para o nosso trabalho Esquece a cartolina em casa Meu irmão com outras pessoas Versus meu irmão comigo Com outras pessoas Ei, me dá esse bolinho Pode pegar Meu irmão comigo Mano, me dá um pedaço do seu bolinho Claro, meu irmãozinho Pronto, aqui já está Que? Mas é um miserável Com outras pessoas Opa, desculpa aí, tá tudo bem? Meu irmão comigo Desculpa, irmão, foi sem querer Ai, Matheus me bateu Ele me odeia Ele fez isso de paposa Não fui eu Ah, seu filho de mim Pô, eu não fiz nada Com outras pessoas Vou te contar uma coisa Meu irmão comigo Mano, posso te contar uma coisa? Tá bom, vamos falar, hein Ô, mãe, Matheus quebrou o cano Que cano? Pai versus mãe Quando eu fico acordado até tarde Pai E aí, filhão Pio, vai dormir É duas horas da manhã Ah, pai, só mais um pouco Tá bom, fica mais uma hora Daí vai dormir Mãe Já está tarde Desliga o celular aí Vai dormir Tá bom, mãe Como sobreviver a um ataque de urso Essa trilha é bem Oi, meu chapa Um urso Se finge um demorto O que tá fazendo? Ei, urso Chegue mais perto Eu não tenho muito tempo de vida Então diga aos meus pais Que eu os amo Outras mães Versus minha mãe Outras mães Matheus, para Por favor Tô tentando conversar Matheus Essas crianças São tão tagarelas Minha mãe Como eu ia dizendo mesmo É Tipos de pessoas no BBB O que arruma confusão Eu quero saber quem foi que pegou o vaso Como que eu vou ir no banheiro? A fofoqueira Foi ele ali Ele pegou pra fazer dancinha Me caguei Ou das perguntas Mano, se eu jogar uma pedra na viatura da polícia Eu tô preso Tô rimando Ou competitivo Ai, cadê a comida? Eu coloquei fora Porque isso aqui é uma competição Se não gostou, vai embora Nossa filha Eu arrimo Aí, tu vai comer o quê? Não pensei nisso A que perde a cabeça Ai, desculpa Foi nada Se jogou Quando o professor fala Muito bem, alunos O trabalho deve ser feito em dupla Mas com alguém que vocês não conhecem Eu automaticamente procurando meu melhor amigo Quem é tu? Festas em 2023 Suas vacina Vaza Suas vacina Aqui Primeira dose, segunda dose, terceira dose Delta, Omicron, Decepticon, Voltron, Megatron e Pokémon Aproveita a festa Pai versus mãe Pai versus mãe quando me levam no médico Pai Boa tarde, doutor Sim, sim, eu sou o pai do Matheus Então, Matheus, o que você está sentindo? Vai, fala pro doutor que tu está sentindo Fala Mãe Olá, doutor Sim, sou a mãe do Matheus Então, Matheus, o que você está sentindo? Então, doutor Ele está com muita dor de garganta, sabe? Começou com muita tosse Eu dei um chadinho Ok, ok, ok Mas eu preciso que o Matheus responda, tá? Quando que começou isso, Matheus? É... Doutor, começou semana passada E ele está com muita dor de cabeça Pera aí, mas eu não estou com dor de cabeça Ah, é? Mas agora tá Tipos de pessoas subindo as escadas O de dois em dois O estilo cachorro O que está sempre cansado O otaku O motivado O que tropeça Oi Tipos de pessoas matando mosquito O que mata com a mão O que usa spray O estilo mãe O que não consegue matar Tô muito cansado A hora é de dormir Cadê esse mosquito? Cadê? Achei Agora eu posso dormir em paz Tipos de pessoas jogando futebol O que é só cai Por onde a gente passa Me derrubaram aqui, ó O fominha Que nunca passa a bola Cá, pra cá Passa, passa, passa Aqui, pra mim Oi É um animal O que erra gol feito Não Não Debaixo do gol Eu tenho essa goleira aí É mais baixa que as outras O que toma a bolada Tempo, tempo, tempo Parei de jogar Parei Agora quebrou o pinto Tipos de alunos Quando chegam em casa Depois da escola Oi, esfomeado Tô cagado, é fome Não, mas o que tem pra comer? E eu vou saber Pergunta pra tua mãe Pão com recheio de... Pum O que vai jogar Bora jogar aquele GTA agora O que faz os trabalhos Vou aproveitar e fazer todos os trabalhos, ó Quem descobriu a América Se não foi o Pelé Então foi o Maradona O que vai dormir Mãe, me chamaram de seco na escola Ah, filho, não fica assim, tá? Vai lá dormir um pouco Depois você vai se sentir melhor Tipos de alunos Quando o professor precisa de alguém Pra responder uma pergunta Preciso que alguém responda o número 5 É... Eu vou escolher alguém aí Quem será? Alguém responde o número 2, por favor Alguém? Ninguém sabe? Matheus, responde Ah, professor Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Popó Eu sei, professor Eu, eu, eu Eu sei, eu sei Eu sei qual que é Eu aqui, professor Número B A resposta é 12 Tá aí, por acaso, teu nome é Rafael? Na verdade, eu nem sou dessa turma, né? Eu só vim pegar uma cadeira, tá? Tá bom? Boa noite Coisas de mãe Mãe, tirei oito na prova Poderia ter tirado um nove, né? Mãe, tirei nove na prova Poderia ter tirado um dez Mãe, tirei dez na prova É mais do que tua obrigação Os poderes das mães Visão de raio-x Mãe, cadê meu fone? Já olhei na cama e não tem nada lá Se eu encontrar, tu vai ver Eu não te falei que tava ali? Que? Previsão do futuro Tu para de pular nisso aí, senão tu vai cair Eu não avisei Armas poderosas Filho, lava a louça pra mãe Ah, lava você, não é minha obrigação Ah, seu filho de mim O que você passa na cabeça de um bebê? Ai, essa vida de bebê é um saco Eu fico o dia inteiro sem fazer nada Ah, lá vem meu pai Meu Deus do céu Que bonitinho Olha, que isso Cadê o bebê? Meu Deus do céu Achou Nossa Tipo os de alunos quando o professor sai da sala Alunos, eu já volto Se comportem O que? Fica mexendo no celular O que? Faz festa Solta o som aí, DJ O que? Pede as respostas Alguém sabe o número sete? Quem construiu a arca? Foi o Silvio Santos O responsável Vamos parar de fazer bagunça Eu vou anotar o nome de vocês Ah, vai encher o saco da tua mãe Foi tu que pediu então Putz, escrevi no caderno errado Ah, só pode ter de brincadeira O que fica cuidando a porta Professor, tá vindo Meu Deus do céu Que brincadeira Que bagunça é essa aí Quando você só pode sair depois e limpar a casa Pronto mãe, tá tudo limpo Posso sair agora? Ok, deixa eu ver então Pode ir lá olhar Tá brilhando Tem certeza que tu varreu direito? Claro que tá limpo Olha, não tem nenhuma sujeira Ok, se eu tirar uma sujeira daqui Tu não vai sair Duvido tu encontrar uma sujeira então Aqui eu vou te mostrar Ó, fica olhando quando eu passo a vassoura Olha essa sujeira Tu varreu igual tá cara Então da próxima vez vai a casa você Me respeita, guri Tipos de youtubers O mendigo Sou cego, me dá like, me dá like Me liga aí, velho Posso trabalhar? O das experiências Na nossa experiência de hoje Nós vamos precisar de algo Que todo mundo tem em casa Sim, uma maçã Obviamente mordida por Adão e Eva O investidor Eu, por exemplo, fiz meu primeiro milhão Vendendo caneta Que eu roubei na escola O das trollagens Galera, vou trollar meu avô Fingindo que eu sou um ladrão Perdeu, velho Aí é teu pai Tipos de alunos mostrando as notas aos seus pais O que? Tenta se explicar Tá, tá Sai da frente da TV Não tá vendo que eu tô tentando comprar um Oi O que mente Oi mãe E aí guri, cadê tuas notas? É... É que furou o pneu do ônibus E o que que isso tem a ver? Também não sei Tô orgulhoso Mãe, tirei 10 em todas as matérias Fez mais do que tua obrigação O medroso Aqui tá as notas Eu tirei 2 em todas, tá Mas não me matem Você só precisa estudar E mesmo assim você vai mal Abre seu filho de mim Conversando com minha crush por mensagem Tô tão feliz em ter te conhecido Eu também Eu te amo muito Ah, eu que te amo mais Mas pessoalmente Oi Oi Pois é Tu gosta desse... Cebola Tipos de pessoas jogando vôlei O que fala deixa pra mim Mas sai da bola O que chuta O atrapalhado O que cê joga A que quebra a unha Quebrou a minha unha Eu não jogo mais O bom de saque O distraído Os poderes das mães Parte 2 Telepatia Telepatia ativada Espera nós chegar em casa Que nós vamos ter uma conversinha Meu Deus do céu Previsão do tempo Viu mãe Vou aí jogar bola com meus amigos, tá Tá bom, mas coloca bastante casaco Porque vai cair neve Mãe, a gente mora na Bahia Depois não diz Que eu não avisei Vamos mais semana que vem Vai chover Indolor Mãe Vê se vira óbito, ó Tá com medo de uma panelinha dessa? Olha que nem tá quente, olha Olha o vencido Tipos de pessoas Quando alguém oferece comida O que só pega um Vou pegar um então, tá Porque eu tô de... O que oferece pra todo mundo Vou pegar? Sério? Ô, valeu, mano Alguém quer salgadinho? Matheus tá dando salgadinho, cara Ei, devolve o meu salgadinho O que pega um punhado Valeu, velho Obrigado O tímido Ei, mano Quer umas mini pizza? Não, não Obrigado, é Eu não tô com fome Tem certeza? Tem O que fica com vergonha E aí, mano Tá com fome? Quer comer alguma coisa? Ah, pode ser Eu tô com um pouco de fome Ô, mãe O Matheus tá com fome Mas é um filho da mãe Tipos de pessoas Andando de bicicleta O que anda sem as mãos O malandro O rápido O que inventa moda O que não consegue dar grau O que leva a bike pra passear O que não tem freio O que bate em tudo Quando a sua mãe Deixa você sair Mãe, posso ir na festa Hoje de noite? Claro, filho Pode ir Ah, mãe Tu nunca desce Sim Aham Mas eu não lavei a louça Eu lavo depois E eu nem estendi a cama Amanhã você estende É, não vai ter nenhum adulto Ah, vocês já estão grandes Pra se cuidar sozinho É E vai ter muito álcool Então nesse caso Volta de Uber E fica com meu cartão Ok, eu tô indo me arrumar Quem é você E o que fez com a minha mãe? Pois eu sou o Ronaldinho Gaú Tipos de goleiros O que defende todas O que vai pro lado errado Eu tô sem saber onde é que eu estou O que acha que é jogador O tranquilão O que tem medo da bola O que coloca a culpa no time Ah, vocês são muito ruim, cara Cadê minha zaga? O frangueiro Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O que leva a bolada Receba, cara Eu quando era pequeno Versus eu quando cresci Eu quando era pequeno Eu era nem pra escola Tô pronto Eu quando cresci Ah, rolo de novo Eu quando era pequeno Quando eu ficar grande Eu vou ser rico Vou ter várias casas Helicóptero Eu quando cresci Ei, qual o valor desses doces? É dois reais Era só pra saber mesmo Eu quando era pequeno Que nojo Eu quando cresci Eu não consigo arranjar uma namorada Será que é porque eu sou muito feio? Ah, filho, não fica assim Tu é feio porque puxou o pai Tipo as de pessoas na rua O que aperta a campainha e sai correndo A tia que sempre sai com guarda-chuva O que fica distraído no celular Os que joga a bola Ô, mendigo Ô, e aí, princesa Qual o teu nome? Meu nome é Anderson Silva Ah, não Vou apanhar de novo Tipos de primos O atentado Ô, Jovem, se tu tá maluco Larga esse violão Depois estraga as coisas aí O do interior Interior é muito legal Bora brincar na chuva Ô, do contra Ô, Juninho, bora jogar futebol Dá isso aqui A casa é minha e eu escolho O que a gente vai brincar Nós vamos brincar Futebol O antissocial Ei, Matheus Bora jogar handebol na chuva Ah, vai jogar com a tua mãe Ô, dos joguinhos Primo, teu celular tem joguinho Não Posso jogar no teu Playstation Também não Vou pegar teus carrinhos, então Mas vem por um real Tipos de pessoas numa fila A que passa na frente Com licença, com licença, moça Deixa passar, por favor Claro, véia Pode passar Véia, tua mãe O que? Guarda o lugar pra mãe Filho, guarda o lugar pra mãe Que eu já volto, tá bom? Porque a mãe tá demorando tanto Próximo Homem O que conversa com todo mundo Cara, parece que vai chover, né? Lucas, o que que tu tá fazendo aqui, cara? Eu tô esperando na fila O que reclama? Mas que fila que não anda nunca Faz dois minutos que eu tô esperando A criança debochada Homens tirando foto Bora tirar aquela foto Uau Essa eu vou colocar de perfil Mulheres tirando foto Ver como é que ficou Meu Deus Vamos tentar de novo Não ficou bom Não gostei Eu não fico bonito em nenhuma foto Coisas que só acontecem uma vez na vida Parte 2 Jogar algo que cai perfeitamente Desisto Acordar um minuto antes do alarme Responder sem saber nada Ele responde Quanto que é 357 vezes 43? 15.351 Tirar uma foto no momento exato Olha o passarinho Cuidado Tipos de professores Parte 2 Tipos de professores Parte 2 Ok? Bom dia alunos Prepare os instrumentos Que nós vamos começar o ensaio, tá? Enquanto você se prepara Eu já tô aqui no resto Eu escolhi a Rádio Foco Pra nós colocar uma música incrível Pro nosso trabalho de hoje Ouçam a Rádio Foco vocês também Aqui tem músicas incríveis Mateus, o que tu tá fazendo com esse cachimbo? Achei que era uma falta Que o professor fosse no banheiro É ao banheiro, tá? E outro Você deveria ter ido na hora do emprego, né? Não pode Por favor Tá bom, pode ir Agora eu não quero mais Só existem dois tipos de pessoas Aqueles que te passam as respostas Valeu, é nóis E esses que falam assim Se quer a resposta Vai estudar Vai tu fazer as coisas E da próxima vez Eu vou usar uma panela de pressão Os que pegam um pouco papel E usam ele bem arrumado E o que usa quase todo rolo Os que comem o pão inteiro E os que tiram só as bordas E por último Tem aqueles que lavam os pratos Imediatamente depois de usá-los E aqueles que nunca lavam E deixam acumulando Quem deixou todos esses pratos sujos aqui Fui eu Tu tá achando que eu sou tua empregada, é? Ah, eu acho Ah, seu filho de mim Quando a minha mãe quer pedir um favor Filho, você pode ir no mercado Comprar umas coisas pra mãe? Ah, mãe, eu não posso Por que você não pede pro meu irmão? Ele tá lá no quarto sem fazer nada Que? Eu não quero ir, não Nessa casa aqui Ninguém nunca pode ir nada, né? Filho! Filho, tu pode ir comprar Ah, tá dormindo? Viu, meu filho? Desculpa, mas tu que vai ter que ir Porque teu irmão tá dormindo Que saca, aquele moleque só pra mim É tudo meu Otário Oi Tipos de pessoas descendo as escadas O normal O apressado O que vai pulando O que desce de lado O que vai usando o corrimão O que faz parkour O bebum Tipos de mães bravas A que castiga Tá de castigo e vai já pro teu quarto A que castiga em dobro Tá de castigo e vai já pro teu quarto E sem celular A que dá aviso Vai vir em casa e nós vamos conversar A que tenta conversar Eu te disse pra você não ir E por que tu foi? Mas mãe aqui Não quero saber Mas foi Fica quieto Fica quieto A que não fala nada A violenta Você é o filho de mim Peguei Pois eu tenho outro Mães limpando sem música Mães limpando com música Tem toda a casa pra limpar Já sei Vou colocar uma musiquinha Então já vou entrar aqui no resto Vou escolher a rádio Feita para verão E colocar essa música Bem animada Pra limpar a casa Aqui tem músicas incríveis E todos deveriam testar Mãe, tô com fome Mãe deixou pra você Um sorvete lá no freezer da geladeira Tá? Viva! É de chocolate ou flocos É de chocolate com sabor De feijão Tipo os demais Quando você pede permissão Para sair A que deixa Mãe, eu posso sair hoje de noite? Claro filho, pode ir Tá aqui a chave do carro A psíquica Oi mãe, você deixa eu... Tu tem certeza que tu merece Porque aqui nessa casa Tu não me ajuda em nada Porque tu quer Não era nada A que prevê o futuro Oi mãezinha querida Ai mãezinha querida Mãezinha querida Pois tu quer ir na festa do Luciano E quer que eu te busque depois Pois eu digo que não Tu não vai ir E é a última vez que eu falo Bruxa 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 é tua mãe A que faz mil perguntas Oi mãe, eu posso ir no cinema? Com quem tu vai? Com a Luciana e o Júlio Que filme vocês vão ver? Shrek vs Superman Que hora vocês vão voltar? Às sete Já estão vacinados? Sim Não, não pode ir Só existem dois tipos de pessoas Parte 2 Aqueles que comem chocolate Partindo cada quadrinho E deixando derreter na boca E os que comem tudo em uma mascada Aqueles que jogam fora a tampa do iogurte E os que lambem antes de jogar fora O que assopra a comida pra não se queimar E os que comem rápido e começam a fazer isso E por último tem os que tomam água em um copo E os que tomam direto na garrafa Ô, pega um copo pra tomar Ah, desculpa Tu cê faz de burro, né? Ah, seu filho de mim Tipos de pessoas quando discutem com seus pais O que faz drama em silêncio O que ri no meio da discussão É sempre a mesma coisa Sempre Qual a graça agora? Não, não, desculpa Tá me achando um cara de palhaço? O que imita os pais O que pede desculpa Tu vai ficar uma semana sem celular Ah, mas sem celular não Desculpa, sério Eu faço o que você quiser O que fala que vai embora Vou embora daqui Quero ver se vou sentir minha falta Mas o que tem pra comer? O que bate a porta Tipos de alunos apresentando o trabalho E foi nesse ano que o Pelé descobriu a América É, nosso trabalho é isso E obrigado pela atenção de todos Então, o estado da água Ele é molhado Simplicamente falando O átomo Ele é formado Por Um núcleo Acabou? A catação é a forma mais simples Da separação de misturas É feita manualmente E é por isso que se chama Guerra Fria O que é água? O que é? Tá, desculpa, desculpa É o fogo Coisas que não são o que parecem Parte 2 Isto não é uma cadeira giratória É adrenalina pura Isto não é um espelho É uma tela para criar obras de arte Quando manchada depois do banho Que obra de arte? Isto não é um sofá É a cama do meu pai Quando ele briga com a minha mãe Vai trabalhar Isto não é um chinelo É uma arma oficial Para detonar baratas Ha! Ah, what the fuck? Ou filhos Quando as mães estão bravas Não, não, não Ah, seu filho de mim Irmão mais novo Versus irmão mais velho Irmão mais novo Mãe, carrega isso aqui pra mim Claro, filho Deixa que a mãe leva Irmão mais velho Mãe, me ajuda a carregar Tá muito pesado Já aproveita e leva essa cadeira, então Irmão mais velho Mãe, pode me dar dinheiro pra sair? Tu acha que eu sou banco pra tá carregando dinheiro? Irmão mais novo Mãe, tu pode me dar o Playstation 5? Claro que sim, meu amor Inclusive, eu já comprei pra você Ó, pega aí Eu amei! Irmão mais velho Ô mãe, ele me bateu! Como que ele vai te bater se ele é mais pequeno que tu? Irmão mais novo Mano, posso brincar com teus carrinhos? Não, se quer vai comprar Mãe, ele me bateu! Porque como assim? Não fui eu, não fiz nada Aça é o filho de mim! Top 4 coisas que me dão medo 1. A entrega das notas Muito bem, alunos Vou ler o nome da pessoa que teve a nota mais baixa Mateus 2. A escuridão Corro por minha vida quando apago a luz 3. Barulhos de noite Senta aí Calma aí, mano Eu só tava procurando tua carteira 4. O chinelo da minha mãe Porque você não descongelou o frango Foi desculpa, eu esqueci Isso é tudo culpa desse celular Ah, seu filho de mim Tipos de pessoas mentindo para os pais O profissional Olha, foi tu que quebrou minha cadeira? Eu não, pai Eu nem meço nas tuas coisas Tu deve ter quebrado por causa do peso dessa tua pança É, mas eu não tenho tanta barriga O que não sabe mentir Mateus, foi tu que comeu o brigadeiro? Eu não sei de nada, mãe É, será que não foi o gato? O dramático Mãe, não fui eu Quanto que eu tentei motivo pra te desconfiar de mim O que só nega Então não foi você? Não Foi teu pai, então Não Então quem foi? Não O que coloca a culpa no irmão? Mãe, teu vaso tá quebrado Tu quebrou meu vaso Não, mãe, é que foi o Mateus Só que como eu sou o irmão mais velho Eu tenho que me responsabilizar pelas ações dele Ah, seu filho de mim Eu não fiz nada Top 5 desvantagens de ser alto 1. As camas são muito pequenas pra você 2. As camisas de manga comprida não são compridas o suficiente 3. As pessoas falam que você cresceu demais a última vez que te viram Nossa, crescem tão rápido, né? 4. Precisa ficar atrás das fotos em grupo 5. Ter que aguentar comentários assim E aí, posso ter luz? Como é que tá o clima em cima? Tá melhor que aí embaixo Top 5 coisas que todos os irmãos menores fazem 1. Manipular histórias Mãe, foi o Mateus que explodiu a cozinha 2. Dormir em qualquer lugar Mesmo tendo muito barulho 3. Comer as sobremesas guardadas na geladeira 4. Não guardar os brinquedos e acontecer um acidente 5. Se fazer de vítima Mãe, o Mateus não deixa eu brincar com os carrinhos dele Eu não vou quebrar Os meus carrinhos tu não encosta a mão Ô mãe, pois tu vai emprestar os carrinhos pra ele sim E ponto final Tipo as de pessoas no ônibus parte 2 Olha o capacete, olha o capacete Alguém quer comprar o capacete? Baratinho Cês sabem que andando em ônibus tá muito perigoso Alguém pode me dar um lugar, por favor? Tá louco? Eu não vou dar um lugar pra essa véia Ah, claro, pode sentar aqui Valeu, mano Essa peruca tava muito apertada O que foi? Não posso levar minha bicicleta pra passear Bora colocar uma musiquinha Então já vou entrar aqui no resto Escolher a rádio feita para viagem E colocar essa música ótima para viajar A rádio feita para viagem tem as melhores músicas Para passar o tempo Coloque o centro aí, galera Ô maluco, te senta quieto aí Senão a próxima parada vai ser no chão Pois daqui ninguém me tira Eu não avisei Frases que toda mãe fala Porque eu não posso ir, mãe Eu tenho 32 anos Porque enquanto você estiver morando debaixo do meu teto Tu vai fazer o que eu mandar Mãe, eu não quero ir na escola Tô chovendo muito Pois na minha época Nós tínhamos que andar 80km pra ir na escola E minha mochila é um saco de arroz Filho, lava a louça pra mãe Tá, mãe, já vou Um... Ninguém me ajuda nessa casa Mas todo mundo vai, mãe Pois tu não é todo mundo Dois... Calma aí, já vou Procurei minha camiseta ali na mesa e não tá Se eu encontrar, eu vou esfregar na tua cara Não me faz contar até três Ah, seu filho nem mim Tipos de mães quando o filho sai A que fica esperando na porta A que fica perguntando Peraí, tu vai com quem? Com o João Quem que é a mãe desse João? É Ivete Me passa o número da mãe desse João, hein? Tá, eu te mando depois Ele já tá vacinado? Sim Que hora tu volta? Sete Eu tô brabo, mano Ah, preocupada Peraí, Curi Tu tá levando casaco? Mãe, tá 38 graus Pois tu vai levar casaco sim, ó Coloca aqui Anda Não esquece de levar o guarda-chuva também A que não consegue dormir Cadê esse guri? E tu vai ficar aí dormindo Mas o teu filho tá por aí na rua Desculpa, eu vou cortar uma grama, então A uma hora da manhã Eu boto uma lanterna A que fica ligando Por que esse guri tá demorando tanto? Droga, minha mãe Alô Eu não te disse pra te estar em casa as duas? Eu sei, mãe Mas eu já tô indo Não importa Quando tu chegar em casa Nós vamos ter uma conversa Viu, taxista? Não vai à direita, tá? Dobre à esquerda Eu vou ir na casa do meu amigo, tá bom? Claro Aperta o cinto, então Top 5 desvantagens de ser baixo 1. Não conseguir alcançar as coisas em lugares altos 2. As roupas ficarem grandes demais para você 3. Não conseguir ver nada durante um show 4. Dificuldade em dirigir Mano, eu não enxergo nada Mas tu tá muito descolado 5. Aguentar comentários assim E aí, anão de jardim, como é que tá a vida aí embaixo? Tu vai ver quem é um anão de jardim, então Tu tá maluco? Coisas que deixam a minha mãe irritada 1. Quando eu não faço algo que ela pediu Oi, filho, cheguei e você descongelou o frango? Meu Deus do céu Mãe, desculpa, eu esqueci Pronto, né? Quando eu tinha a tua idade, eu cozinhava Limpava e ainda cuidava dos meus irmãos E tu, nem pra descongelar um frango não pode 2. Quando eu fico acordado até tarde Apaga a luz, eu só não, bolo 3. Quando eu não encontro algo que ela pede Pega pra mim esse negócio aí que tá do lado Esse coisa aí Esse aqui Essa coisa aí que tá em cima desse negócio aí Esse aqui então Mas tu é cego, né? Isso aqui Eu tenho que fazer tudo nessa casa 4. Quando deixo a roupa jogada em qualquer lugar Por que deixou essa roupa tirada na cama? Porque no teto Ela não fica Ah, seu filho de mim! Tipos de pessoas quando pedem para alcançar a bola Pronto, joga a bola aí O habilidoso No flow Por onde a gente passa é show Fechou O atrapalhado Deixa pra mim Oi O ladrão O perdido Passa pra cá, mano Não, não Passa pra mim aqui Eu tô sem saber onde é que eu estou O que alcança com a mão O mal-humorado Próxima vez vai jogar a bola na casa da tua avó Ei, joga a bola pra cá O que mete logo uma bicuda Primeira semana morando sozinho Dia 1 Agora tem uma casa só pra mim Dia 2 Como fazer feijão sem panela de pressão E sem feijão Dia 3 Filho, já comeu? Claro mãe Fiz uma receita que eu vi na internet Que se chama miojo Dia 4 Olá meus amigos Obrigado por virem jantar aqui comigo Mas eu não gostei dessa comida Acho que eu tô ficando louco Dia 5 Que solidão Então eu vou escutar uma canção Então já vou abrir o resto Entrar na rádio feito para bem estar E colocar essa música ótima para meditar Aqui tem músicas incríveis E todos deveriam testar Galera, baixe e experimente o resto agora É muito fácil Você só precisa ter um dispositivo Android E a versão mais recente do TikTok E clicar no link que está acima do meu nome Se você não conseguir ver o link Não se preocupe Você ainda pode baixar na loja de aplicativos Dia 6 Não tem ninguém para jogar comigo Eu jogo contigo, mano Dia 7 Oi mãe, já voltei Me arrependi Meus dois últimos neurônios antes de eu dormir Se o sol está no espaço Por que o espaço é escuro? Por que o cérebro sabe que esqueceu alguma coisa Mas ele não lembra do que esqueceu? Coloca uma música para não deixar ele dormir Deixa comigo Então já vou abrir o resto Entrar no feito parafoco E colocar essa música ótima Selecionei a função minha festa Para deixar a atmosfera mais festiva E galera, baixe e experimente o resto agora É muito fácil Você só precisa ter um dispositivo Android E a versão mais recente do TikTok E clicar no link que está acima do meu nome Se você não conseguir ver o link Não se preocupe Você pode baixá-lo na loja de aplicativos Não pode deixar dormir Meus dois últimos neurônios na hora da prova Alunos, mais cinco minutos e eu vou recolher as provas Só aqui Tá aí porque meu nome está escrito em uma das questões É que perguntava qual era o peso de uma baleia Eu só lembrei da senhora Só existem dois tipos de pessoas Parte 3 Aqueles que quando calçam os tênis Tem que amarrar os cadarços E os que já deixam os cadarços amarrados E só colocam no pé Aqueles que colocam primeiro o leite E depois o cereal E os que colocam primeiro o cereal E depois o leite Aqueles que abrem a bolacha E comem a parte recheada primeiro E os que colocam tudo na boca E por último tem aqueles que apagam a luz E caminham tranquilos E os que apagam a luz E saem correndo Achando que tem algum fantasma de atrás Tô salvo Ô maluco Me dá licença que eu tô cagando Tipos de pessoas no frio Ô exagerado Sério, eu acho que tá menos 80 graus negativo Ô estiloso Ô que precisa ir pra escola Ô bori, levanta A sopa tá pronta Ô carente Ah, por que que eu sou tão feio? Eu só queria uma namorada Pra ficar juntinho comigo nesse frio Você é feio porque puxou teu pai Ô O que não consegue sentar na privada Ah não, cara Eu prefiro me cagar Do que ter que sentar nesse vaso Me caguei O que não sente frio Tu não tá com frio, não? Que frio o quê, mano? Tá maior calor É bom, cara E o frio é psicológico O que fica gripado E por que tu tá descalço nesse frio? Eu perdi o meu chinelo Pega o meu, então Ah, seu filho de mim Tipos de clientes no caixa do mercado O que esquece de pegar algo Ah, tu espera um pouquinho Que eu vou pegar mais umas coisinhas, tá? É por isso que tem carrinho ali Ah, aguenta mais um pouco Eu esqueci mais uma coisa Ah, peraí Faltou também Chega O que pede pra cancelar um item Ah, espera aí Cansei antes de produto aí Que eu não quero mais O que fica nervoso Pronto, meu senhor Que isso é seu troco Próximo Próximo Meu Deus do céu O que pede pra trocar uma nota Tu não pode me trocar Essa nota de 50 Me dá duas de 20 Uma de 10 É que eu preciso pagar um cara Ali na rua Ali Aí eu vou ficar sem troco no caixa Então eu vou levar essa gelatina Daí tu me desconta Esse 50 Tipos de alunos comendo na sala de aula O estratégico Caiu minha caneta O câmera lenta O que divide com os outros Ô mano, me dá uma aí Sou teu amigo Tá bom, pega aí Me dá uma também Como que tu apareceu aí? Eu não pido Eu pego O dofundão Ó galera, pra quem quiser Aí o bico tá quase pronto O que não se importa com nada Professor, o Matheus tá comendo Na sala de aula Não pode, né? Tem que ser foda na hora do Vai botar as copas na tua avó Tipos de médicos O que não entende é a própria letra Aqui Que? Bom, o que que tá escrito aqui? É, claro que tá escrito O impaciente Doutor, eu quebrei o braço em 3 lugares Então não volta mais nesses lugares Próximo O recém-formado Você vai precisar usar óculos Como assim? Eu enxergo bem Então quantos dentes eu tenho aqui? 2? Errado São 4 Tinha 2 atrás das costas Eu até falei Tu é cego O curandeiro Doutor Eu não consigo dormir mais Não consigo dormir Eu só tenho insônia Eu não consigo dormir nada Pronto Agora vai dormir igual o bebê Próximo Tipos de pessoas esperando o médico O impaciente Caraca, já faz 20 minutos que eu tô aqui O médico nem chegou A que fica conversando com os outros Esse é teu filho? Sim, é meu filho Nossa, nem parece Ah, vai tomar no teu... Comedroso Mãe, tô com medo Ah, não se preocupa Todo mundo sai de lá feliz Ajuda o balão que tá doendo Quer dizer, nem todo mundo Próximo Vem O distraído que fica escutando música Caraca, esse médico tá demorando muito, mano Eu vou colocar uma música aqui, cara Vou abrir o resto Vou entrar no Feito para Verão Vou colocar essa música ótima aqui Pra passar o tempo Aqui tem músicas incríveis, galera Baixem a resto vocês também O nervoso Ixi, Maria Não vai doer, não vai doer, não vai doer Não se preocupa, não vai doer nada Quando você tem um amigo que faz perguntas demais Oi 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 Vocês são namorados? É, vamos mudar de assunto Vocês já se beijaram? Tu não quer jogar bola? Não gosta, eu prefiro jogar Free Fire Olha lá, sorvete tem graça Aonde? Lá Não tinha nada lá Que pena Quantos filhos vocês vão ter? Xarope Coisas que eu odeio 1. Pessoas que jogam lixo na rua 2. Quando eu saio sem guarda-chuva e começa a chover 3. Quando alguém se atrasa demais Eu já cheguei, demorei muito? Não Só tá 28 anos atrasada Ah, que dramático 4. Que nas aulas de inglês aconteça isso Professora, posso ir ao banheiro? Em inglês, por favor 5. Quando comem o meu lanche Eu vou pegar uma coisa lá Tu não vai comer meu bolo Tá bom, não se preocupa, tá? Uma hora depois Não acredito que você comeu meu bolo Ah, vacilou, perdeu Olha lá o Michael Jackson Onde? Otário Oi Palhaço Tipos de pessoas assistindo uma briga O que coloca lenha na fogueira Ei, eu não deixava assim não, cara Chamou tua irmã de gorda Ah, tu não tem irmã? Chamou tua mãe então de gorda O que não faz nada O narrador Gabriel tenta de direita e de esquerda Não tá conseguindo O Lucas revida e acerta o dedinho do Gabriel Mano, que golpe baixo, cara Véi O que que tu tá achando dessa briga, mano? Mano, eu só quero comer meu pão O que? Filma Ô galera Você tem como brigar mais pra cá É que aí tá muito escuro O Pacífico Galera, vamos parar de briga, tá? Você sabe Isso não é pra lugar nenhum, gente Entendam Violência só gera mais violência Tu me bateu, é? Aê Na próxima vez vai dar um foco na tua voz Tipos de pessoas comentando nos vídeos O Hater Ah, é o desgraçado Esse vídeo de merda E ainda bem que flopou Mas ele postou faz dois minutos Mas vai flopar Aquele que quer um oi Cheguei cedo Será que eu ganho um oi do criador? Sim, tchau O dos vídeos fixados Tentando viralizar meus vídeos fixados Aí sim E quantos vídeos tu tem? Nenhum O primeiro O primeiro Primeiro Ser o primeiro é fácil Quero ver você ser o último Eu fui o segundo O que não ri Vídeo mais engraçado que eu vi na minha vida O das cadeiras Pegue suas cadeiras Porque o vídeo vai viralizar Me dá a tua então O quão preguiçoso você é Requer muito esforço pra desatar uma sacola Então resolve rasgá-la Sempre acorda cansado Ah, vou dormir mais uns 10 anos Resolve mandar áudio por preguiça de escrever uma palavra Tá bom vó, até depois Mas é um idiota mesmo Esqueceu que eu sou surda A única coisa que sei cozinhar é miojo Está sempre com sono Então, quando o Pelé descobriu Tu tá dormindo na minha aula, Matheus? Não, na verdade eu tô em modo economia de energia Aceita os termos e condições sem ler nada Não, eu não vou ler tudo isso aí não, cara Bora aceitar tudo, isso aí Perdeu, maluco Bora, pegue tudo Bora, bora Peraí, o que vocês tão fazendo na minha casa? Mas tu permitiu que a gente pegasse tuas coisas Como assim? Eu não permiti nada Você também permitiu que a gente te desce um soco na cara Ô mano, chega de papo, minha filha, carrega o freezer Quando eu assisto um filme de terror com a minha mãe Mãe, vamos olhar um filme de terror hoje? Ah não, filho, depois tu fica com medo Aí tu vai lá numa quarta me incomodar, né? Ah, eu não tenho medo, já tô bem grande Vamos ver então Ela parece teu pai Ah, nem foi tão assustada Cadê tu? Ajuda Mãe Saia daqui, espírito maligno Ajuda Perspecto, um patrono Ajuda Eu caí com todas as panelas aqui, tu nem pra me ajudar Ops, é... E eu ainda nem jogou um livro na cara, né? Ah, seu filho de mim Desculpa, mãe, achei que tu era o capeta Capeta é a tua mãe Quando você vai ao banheiro Quando vai ao banheiro depois de aguentar muito tempo Quando vai ao banheiro e está ocupado Está ocupado? Quando vai ao banheiro depois do seu pai Filho, venha almoçar Tá bom, mãe? É só vou ir no banheiro rapidinho Dois mil anos depois Pronto, é Feliz Natal Quanto tempo eu fiquei aqui Quando você vai ao banheiro sem seu celular Nossa, não sabia que era possível cagar em 10 segundos Quando vai ao banheiro no frio Quando vai ao banheiro e não tem papel Mãe, me traz papel, acabou Sempre é tudo eu nessa casa Quando você vai ao banheiro e deixa a tampa da privada levantada Tu deixou a tampa do vaso levantada? Ah, seu filho de mim Quando eu vou sair com a minha namorada Amor, vamos sair hoje? Eu vou ter que pedir pro meu pai Você vai ter que conhecer ele Vamos Tá bom Pai, esse é meu namorado Ele veio te perguntar se a gente pode sair hoje E aí, Trutão? Trutão? Sai já da minha casa Papai, dá mais uma chance pra ele Tá bom, me fala a tua maior habilidade Bom, sem fazer isso Que merda Tu sabe da mortal? Eu acho que sim Quero ver Bicho piruleta Isso foi extremamente horrível Obrigado Já sei, peça rápido Podem sair Às 10 eu quero vocês de volta E aí, oba Então ele deixou Sim Tu quer ir aonde, amor? No lugar que você quiser Tá, mas tu vai querer comer o quê? Ah, escolhe você, amor Tá bom, vamos lá 10 minutos depois E amor, você gostou? Não Eu não queria isso Por que você comprou? Ninguém te entende E mais uma coisa Da próxima vez Vai sair com a tua avó Tipos de pessoas Quando vão dormir na casa do amigo Ou que leva a casa toda Mano, você não vai ficar só até amanhã? Eu sei, cara Eu só tô trazendo o básico Ou que esquece de dar uma coberta Aqui tá seu colchão Vem derrubar aqui, ó Preciso ter mais alguma coisa? Na verdade é Beleza, boa noite Tá bom Vem, mano Consiga dormir bem O que acorda primeiro E tenta acordar o outro Caraca, esse louco não acorda nunca Já sei Acorda, eu tô com fome O que faz trollagem Galera, eu vou trollar meu amigo Que tá dormindo aqui Vou riscar ele com essa caneta permanente Let's go Fernandão Você tentou entrar lá, hein? Você tentou entrar lá? Não, não Pinta como eu pinto? Não 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 Foge Outras pessoas versus eu Parte 2 Outras pessoas rindo Eu rindo Eu sou o Batman Outras pessoas escovando os dentes Eu escovando os dentes Outras pessoas pegando algo no chão Eu pegando algo no chão Outras pessoas espirrando Eu espirrando Outras pessoas dormindo Eu dormindo Para mais vídeos fascinantes Como assim já amanheceu? Meu Deus do céu, baby Se os anúncios de smartphones fossem honestos Hoje eles apresentam o nosso novo produto iPhone 14 Então você me pergunta O que ele tem de novo? Absolutamente nada Só os preços que subiram muito O nosso propósito é inovação Por isso mudamos a câmera daqui pra cá Para que busque a melhor experiência na hora de tirar uma foto Obviamente as fotos que vocês viram agora Não são desse celular São do celular da minha avó Compre uma câmera profissional E ele está por apenas 50 mil dólares Queremos seu dinheiro E ele indestrutível? É claro que esse Alguém viu a maçã? Coisas que acontecem com a menina das canetas coloridas 1. Quando o professor começa a ditar Ela não tem tempo de fazer seus títulos 2. Que nos trabalhos em grupo Ela sempre quer ser aquela que escreve tudo Deixa que eu faça a capa Isso está magnífico Alguém aí quer fazer a conclusão? 3. Quando perde uma caneta Ela faz o impossível para encontrá-la Cadê minha caneta rosa? Terei que entrar no banco de dados da NASA Para rastrear minha caneta perdida Por todo esse planeta E por fim pegar o ladrão Ah, você me roubou Como assim? Estava caído ali no chão A mim tu não me engana, ladrãozinho Top 5 maiores medos na escola 1. Ir responder no quadro Matheus, poderia vir aqui na frente E resolver essa equação? Eu não posso Eu quebrei minha perna 2. Que todo mundo vai na aula com a cartolina E tu não levou nada Mano, pra que essa cartolina? Vai ter um trabalho que vale 100% da nota nesse semestre 3. Quando entrega a prova para a professora E esquece que tem a parte de trás 0 4. Quando você pede para ir ao banheiro Depois de ter vindo do recreio Teve todo o recreio para ir Não foi porque não quis É, então Me caguei Eu me demito 5. Quando te perguntam algo E você não sabe nada Matheus, conjuga o verbo Sair no presente e no futuro imperfeito E eu saio na raça Até um outro dia É um miserável Quando você vai ao banheiro Na casa de outra pessoa Viu, mano? Posso passar no teu banheiro rapidinho? Ah, vai lá, mano É no final do corredor A primeira porta é a direita Valeu Calma, não faça barulho Nossa, esse espirro foi muito forte Vai, se concentra Vai, se silencioso Vai, se silencioso Tá um tiroteio Vou colocar uma música Para disfarçar os barulhos Até que enfim, acabou Não está descendo E agora? Mano Desculpa Entupi o vaso Até nunca mais Meu Deus Que nojo Tem até vida própria Ô vagabundo Vou até arrebentar Situações que todos nós odiamos 1. Quando você não está fazendo nada Não chega nenhuma mensagem Mas quando está fazendo algo Chega um milhão de mensagens E você se sente a pessoa mais famosa do mundo 2. Quando você vai esquentar algo no micro-ondas São os dois minutos mais longos da sua vida 3. Que depois que você fez o seu pedido no restaurante Chega o garçom com a comida que você pediu Porém, ele vai na mesa do lado 4. Quando você tem uma coisa A prova durante a semana é tipo Estudar na sexta Estudar no sábado Estudar no domingo E quando chega a hora da prova Você tira zero Tudo errado, Matheus Tirou zero É burro mesmo Não estudei nada E tirei 10 Burro é teu pai Tipo os de crianças no parquinho O que fica girando no balanço O que passa na frente do balanço O que brinca sozinho O que faz novos amigos Oi, você quer ser meu amigo? Sim, quantos anos você tem? Tenho 12 E tu? 48 Oi O que te atropela no escorregador Isso é muito legal Toma Ou dá senha Oi, posso passar? Qual é a senha? Panelada Panelada Eu avisei Primeiro dia de aula Versus último dia Primeiro dia Esse ano vamos tirar 10 em tudo Sim, esse vai ser o melhor ano de todos Último dia Graças a Deus sobrevivemos Na verdade só você sobreviveu Eu reprovei Matheus, eu me enganei com a tua nota Tu também reprovou Que? Primeiro dia Depois de economizar tanto Consegui comprar as minhas canetas Uau Último dia Na hora da prova Eu só quero lápis, borracha e caneta em cima da mesa Beleza Alguém me empresta um lápis Eu tô vendendo aqui, ó Recém caído do caminhão 2 reais cada uma Espera aí Essas canetas são minhas Então pra você eu faço 50 centavos Ah, seu filho da tua mãe Alguém me empresta uma colher? Tipos de professores corrigindo prova O flash Certo, errado, 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 errado Certo, certo, errado Tirou 4 O que ri das respostas Eu não acredito que tu escreveu isso, cara É muito burro Burro é ter um pai Eu morrer O indignado Matheus, vem cá um pouquinho Por que que nessa questão aqui Tu colocou aqui quem construiu a arca foi o Pelé? Então foi o Silvio Santos O exigente Essa questão aqui você marcou certa Mas por que você não fez o cálculo? Mas a prova é de português Ah, é? Mas precisa do cálculo O desconfiado Matheus, por que que as tuas respostas Estão igual da prova do Daniel? Porque as perguntas São as mesmas O miserável é um miserável Coisas que não são o que parecem Parte 3 Isto não é um travesseiro É a coisa mais bipolar do mundo Quente Frio Quente Frio Quente Aaaaaah Isto não é uma privada É o local ideal para assistir memes E perder a noção do tempo Espera aí, já é ano novo Isto não é um colchão É o local de máxima segurança da minha mãe Para guardar embalagens de presente Isto não é um cobertor Sumiu É um escudo protetor Para impedir que os fantasmas nos peguem Otário Não posso uma vez eu te pego Tipos de pessoas com gripe Ou exagerado O que finge que não sente nada Ô mano, tu tá bem? Não, mano Eu tô ótimo, cara Oi O que acha que vai morrer Vem filho Vamos capinar com o pai Eu tô mal Eu acho que eu vou morrer Ó Então bora roçar O que fica só deitado O que toma chá O que mente que tá gripado Só pra não ir pra escola Eu não quero ir pra escola Eu tô com muita dor de garganta Tá bom filho Fica descansando Tá É um chá de chinelo Assalto na vida real Perdeu, passa tudo Calma, espera, espera Toma aqui Pode ficar Anda, anda, volta Vamos Assalto em novela Perdeu, passa o dinheiro Não, calma aí Calma aí Solta Solta Acorda Assalto em filme de comédia Perdeu, passa o celular Anota aí 99190 Muito obrigado Ao propósito Você é muito linda Ah, obrigada Ele não falou contigo Sua recalcada Seus filtros fossem no médico Olá doutor Sou o filtro que pega fogo na mão Tá pegando fogo, bicho Calma, calma, calma E agora desliga? Eu vou ter receita um extintor de incêndio Próximo Olá doutor Sou o efeito que eu não sei quem eu sou Mas qual é o teu nome? Eu não sei quem eu sou, cara Tu tá de brincadeira comigo Tu não vai saber quem tu é Eu não sei Vai no segundo andar Lá tem remédio pra Alzheimer Seguinte Olá doutor Sou o filtro que tem uma aranha na... Caraca, tem uma aranha, uma aranha E aí doutor Ah, você é o filtro da cara bugada Na verdade a minha mãe me deu uma chinelada na cara A cirurgia plástica é no quinto andar Próximo E aí doutor Sou o filtro que não mostra a cara de pessoa feia Deixa eu testar aqui Ah, muito engraçado, né? Segura essa, leve ele daqui Eu não tenho culpa que tu é feio E aí doutor Sou o efeito do loop que cai Que legal, quero testar Nossa, é muito da hora Quando você coloca a culpa no seu irmão Uma vez eu estava jogando com o celular da minha mãe E acidentalmente eu derrubei ele no chão e quebrei A mãe vai me matar Foi então que eu tive um pensamento Coloca a culpa no seu irmão Fale a verdade Diz que foi você Então eu tomei uma decisão Lois Irmão Quer jogar com o celular da mãe? Foi nesse momento que eu percebi que o meu plano havia dado certo Mãe, o Lois quebrou teu celular Mas mãe, eu não fiz nada É só no bote forte, pega lá Você acha que pode mentir pra mim? Eu vi no VAR que foi você Da onde vem a misé? Ah, seu filho de mim Então lembre-se Cuidado com o VAR Seus filtros fossem no médico Parte 2 E aí doutora Sou o filtro que mostra o que você vai ser quando crescer Ah, eu também quero saber o que eu vou ser quando crescer Vamos lá Carpinteiro Peraí, mas eu já sou médico E aí doutora, sou o filtro dos olhos fechados Na verdade eu tô desse lado Ah O oculista é no quinto andar, tá? Próximo Valeu doutor E aí doutora, sou o filtro do cachorro que te bate toda vez que tu conta uma mentira Ah, esse eu quero testar Porque eu sou o melhor médico daqui Não, peraí, nem comecei Vamos lá Eu sou bonito Ah, de novo E aí doutora, é só o filtro do Ah, você é o filtro do continua Tá sentindo alguma coisa? Sim, eu tô com um pouco de Nossa, esse hospital é pior que hospício Próximo Bom dia doutor Ah, você é o filtro do filme O Chamado? Sim, só que eu não consigo enxergar nada Cabeleireiro é no segundo andar Próximo Obrigado doutor Quem foi, quem foi que bateu nele? Quem foi? Eu não vi nada Mais alguém aí, viu? Eu sei quem foi, foi o Eu me demito Coisas que já aconteceram com todos nós Parte 2 1. Colocar meias para ir dormir E no outro dia, quando levantar, um pé sumir misteriosamente Subiu 2. Cair em público e fingir que nada aconteceu 3. Mostrar um vídeo engraçado pra sua mãe e ela falar isso Quem é esse? Eu não sei, mãe Olha como o vídeo é engraçado Hum, ele mora onde? Não sei 4. Dormir por cima do braço e depois não sentir mais ele Ih, viagem é essa, mãe 5. Ficar olhando os bonecos de pelúcia achando que eles iam criar vida Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Ah, what the fuck Você é aquele tipo de pessoa que acorda tarde e é criticado por isso? Mas no dia de hoje Vou lhes apresentar as vantagens de acordar tarde 1. Se você acordar tarde, não vai precisar tomar café Nesse caso você só vai gastar em duas refeições por dia 2. Você não precisa estender sua cama Porque já não falta muito tempo pra você ir dormir de novo 3. Vai poder ficar com a sua crush por mais tempo nos seus sonhos É hora de acordar, a gente é 2 horas da tarde Quê? Meu Deus do céu E vocês, também acordam tarde? Nas aulas de matemática Como o professor explica 2 maçã mais 2 maçã é igual a? 4 maçã Muito bom! No dever de casa 2 mais 4 vezes 5 menos 7 é igual a 15? Ah, só pra ter certeza É só fazer o vezes primeiro, depois mais 2 menos 7 é igual a 15 Ah, eu já sabia No trabalho O trabalho de hoje é muito simples Quero que você calcule a derivada da função fdx Igual a 4x ao quadrado mais 6x ao cubo Desde quando tem letra em matemática? Na prova A prova só vai ter duas questões Eu vou reprovar Professor, como que faz essa questão 2? Pra você fazer o número 2, você vai precisar da resposta da questão 1 Cookie Seus filtros fossem no médico, parte 3 E aí doutor, eu sou o filtro que mostra o quão fiel você é Esse eu quero testar, né? Porque eu sou 100% fiel Não, o quê? Então tu tá me traindo Peraí amor, eu sou o filtro Bom dia Ah, você é o filtro da foca? Eu sou uma foca aqui, ó Tá sentindo alguma coisa? Alguém tirei daqui e levou pro veterinário E aí doutor, eu sou o filtro do cachorro que não deixa eu ver nada Ok, a cirurgia é no terceiro andar E cuidado com a cadeira Eu avisei Próximo E aí doutor, eu sou o filtro do jogador Que legal, quantos gol tu já marcou? Nenhum, porque eu nunca encontrei a goleira Meu doutor, alguém aí chama o Pelé? Bom dia doutor, eu sou o filtro que tem um vulto atrás de mim Cadê o vulto? Ele tava aqui agora há pouco Eu acho que tu tá ficando louco Então eu vou te mandar pro hospital Fuck! Meu Deus do céu Eu vou te mandar pro hospital Eu vou te mandar pro hospital Eu vou te mandar pro hospital Minha Eu vou te mandar pro hospital